Glória a Deus! Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Amém! Igreja maravilhosa de Deus Quero já aqui agradecer o meu Deus pela rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui conhecendo mais uma família, né? Que nós possamos fazer parte desta família maravilhosa Quero agradecer também ali os companheiros que vêm e me acompanhou aqui, né? O irmão Pastor Hélio, o irmão Everton, o presbíto Istemar E a esposa, minha esposa também, meu filho, né? Agora eu creio que vai ser apresentado Mas eu senti no coração de agradecer a Deus pelos irmãos que estão me acompanhando Não só aqui, mas também na obra ali em Secretlândia, né? E agradeço a Deus também por estar fazendo parte deste trabalho Louvo a Deus pela vida do Pastor Jeremias Pela vida dos irmãos que aqui estão Pela vida dos irmãos também que estão nesta batalha, nesta obra com o Senhor Jesus Eu sei que não é fácil, mas glória a Deus por isso Agradeço porque o Senhor está conosco E vai nos ajudando, nos capacitando E vamos vencendo cada dia Em nome de Jesus Amém? Que Deus continue abençoando este trabalho maravilhoso Que Deus continue abençoando o pastor Que eu conheci hoje, né? Pessoalmente Uma pessoa maravilhosa Já estou amando ele, gente Pela primeira vez que eu vi ele É bom, né? Que Deus continue abençoando o Senhor em todo o trabalho E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus